Morre mulher acusada de assassinar a filha de um ano na zona norte do Rio. Morreu no Hospital Municipal Ronaldo Gazora, a mulher acusada de matar a própria filha de um ano e onze meses em Coelho Neto, na zona norte do Rio. Mila Cristina de Oliveira Boulquet ingeriu chumbinho após assassinar a criança, foi levado para uma unidade de pronto atendimento, UPA, transferida para o hospital onde ficou internada e não resistiu. De acordo com vizinhos, Mila não aceitava que o pai da criança visitasse e levasse a menina, o que teria motivado o crime. Segundo os relatos, o pai teria buscado a criança da tarde de domingo e a levado de volta do início da tarde. A busca, a menina suspeita já teria entrado em casa carregando a filha com violência. Vizinhos contam ainda que após o episódio, Mila saiu de casa sem a criança com uma televisão e teria entrado no carro de um suposto namorado. Ao entrarem na casa, os vizinhos teriam encontrado a criança já sem vida enrolado em um pano. Uma das moradoras da região que preferiu não ser identificada afirma que após a tentativa de fuga, a própria torna foi quem decidiu procurar uma delegacia para dizer que tinha matado a filha e tentado tirar a própria vida. Segundo a polícia militar, os agentes do novo batalhão de polícia militar receberam a informação de que uma criança teria sido morta dentro de casa. Ao chegar do local, constataram o fato, Mila foi presa em flagrante. De acordo com a polícia civil, a autora ainda teria deixado uma carta na qual confessava o crime.